Está começando o nosso Devocional Diário. Vamos juntos abrir nossos corações e ouvir o que Deus deseja nos ensinar. Você já parou para pensar um pouco mais sobre fé e como ela funciona? Hoje é dia de meu Devocional por aqui e vamos falar um pouco sobre essa fé, que é a confiança que nos move a acreditar em Deus, mesmo quando não vemos o caminho. Em Hebreus 11, 1, lemos, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é o fundamento da nossa vida com Deus. Muitas vezes não temos todas as respostas e enfrentamos situações que nos deixam inseguros, mas a fé nos ensina a confiar no Senhor, mesmo quando não enxergamos o futuro. É como atravessar uma ponte invisível, acreditando que Deus já preparou o caminho. Hoje lembre-se, Ele é fiel e está sempre com você. Escolha confiar em Deus para aquela área da sua vida que parece incerta, sabe? Acredite que Ele já está trabalhando, mesmo que você não veja os resultados. E aí, Ele já está trabalhando, mesmo que você não veja os resultados.